E aí meus amores, que é me só falar aqui de novo gente Começando a pensar que eu era brasileira numa outra vida Mas uma brasileira nordestina Então gente, vou reagir a Bill do Piseiro Sequência do Vapo Vapo, clipe oficial Não esquece de me seguir no Instagram E se inscreva no canal, não estou entendendo? E aí, o nome nozinho? É, pai, estou dando uma sorra nesse cabo aqui hoje Ah, pai, tu sabe quem é que está ali no barro? E Chico? Quem é que está lá? Néia Néia, macho? Néia? Néiaia, está doidinha por tudo, viu? De novo essa mulher? Manda ela ir embora para lá, pelo amor de Deus Néia é decente, mano Estava rolando um comentário por aí que ela estava atrás de mim Mas eu não quero ela não, não está doido Olha a foto dela aqui, ó Ah, pichão, tem uns três vezes que eu não vejo que está arrumado Ei Ah, pai, você arrumou para a casa Eu acho que agora eu vou lá, homem Sério, homem, ela está falando de você não Ah, pois já que está assim, né? Vamos embora, macho Vamos embora, por favor Vamos lá, pôr Vamos embora, papai Abra, bala e solta o som Errando a safa, homení O véi chegou Eeei Serviu do piseiro, papai Charmoso, hein? Charmoso Mas tá rolando um comentário que ela estava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mantendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem e só te esfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequenciado, pão na cama, sequenciado, papo, papo Eu jogo rabo, sequenciado, pão na cama, sequenciado, papo Eeei, papo Chama na vó Serviu do piseiro pra estourar em todos os paredão, menino Mas tá rolando um comentário que ela estava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mantendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem e só te esfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequenciado, pão na cama, sequenciado, papo, papo Oxi Não esperava isso, né? Nem sei se... Porque... Ele é muito carismático Gostei do jeito que ele fala Eu amei, eu amei Só que, né? A letra é um pouco... Sabe? Mas... Foi interessante Forró Com funk Tinha meninas dançando funk Piseiro Gente, que isso Tô sempre impressionada Então, gente Deixa seu like comentários Beijo Até mais Se cuida